Só sei quando o céu me estragar Eu não posso mais ficar satisfeito Nada vai impedir A função de Deus Só sei quando o céu me estragar Eu não posso mais ficar satisfeito Nada vai impedir Só sei quando o céu me estragar Eu não posso mais ficar satisfeito Nada vai impedir A função de Deus Só sei quando o céu me estragar Só sei quando o céu me estragar Não posso mais ficar satisfeito Só sei quando o céu me estragar Não posso mais ficar satisfeito 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 Tem sei quando o céu me estragar Eu não posso mais ficar satisfeito Já sei quando o céu me estragar Mas sei quando o céu me aspira Não posso mais ficar satisfeito Só sei quando o céu me mexe Não pode estar satisfeito